e aí pessoal bom dia tudo bom bom com vocês muito bom graças a deus é pessoal nós vem aqui é para tirar o cofre nós não tirou ontem os caboges aí botemos de novo nós vamos tirar aqui de novo para ver se saiu mais aí nós vamos mostrar para vocês que lá nos comentários está perguntando que nunca tinha visto que é caboges aí hoje nós vamos mostrar bem direitinho agora no começo do vídeo nós vamos mostrar para vocês o caboges um peixe é um peixinho preto parece um caritinho nós vamos mostrar desse tamanho assim tem maior aqui tem muito tem bastante que nós não pegou 39 nós vamos tirar aqui o cofre para mostrar para vocês e o cofre é bom é vendável esses cofre aí que é para pegar e serve de isca caboges né para pescar de anzol aí serve de isca aí eu quero mandar um abraço para minha amiga madu viu dona madu um abraço para senhora vocês aí olha aí o canal dela que vale a pena que é um me ajudou muito graças a deus ajuda minha família né por isso que se ainda está internada hoje agradeço ela foi ela que me primeiramente se falou lá no vídeo dela e você já uma olhadinha lá no canal dela que vale a pena tá um abraço na madu deus que lhe proteja sempre a senhora e sim pessoal e aqui nós vamos mostrar agora tirando o cofre aqui vou mostrar para vocês aqui tá e aí pessoal o suzer já tá aqui e aí hoje nós vamos mostrar aqui do cofre de novo né é vamos ver se tem de novo ontem teve né agora ontem deixamos bem cedo foi foi deixamos ele bem cedo passou a tarde já eram mais nove horas nove horas aí passou a tarde à noite e hoje é o que umas nove horas também já né é por aí é por aí então agora vamos espiar e olha se tem e tem agora acabou tá hoje tá um dia mais quente tá não tá mais negoado não e as batatas um galinho daqui ó tá vendo eu de bola e o outro dia também tem uns cantos e tem um maior maior é não é não é é mas vamos ver aqui que tem algum né é e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi 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 aqui tem outro inseto porque é é uma cobra tá vivo mano como deus cabeça tá viva a bora mas pegou alguma coisa ela com os cabos vai aqui ó bota o gosto pra fora aquele gancho lá ela tá viva não tá não tá não que a gente comeu cabos vai lá ali ó ou tá viva e olha lá para nós ver e a pessoa não pega uma cobra vai pegar alguma coisa olha lá tá vendo ela que pegando ela agora agora é mas eu vou pegar depois pega ela você vai firmar você vai traz mar aqui vai pegar a cobra, me tira logo que ela estaca para fora a cobra aqui entrou, ela pegou não? foi, a cobra foi comer você vê só, ela foi lá para o secador para a água, para o baixo e ela conseguiu pegar algum cabô a cobra está aqui dentro, gente, está do cabô, eu vou pegar ela essa cobra não tem veneno não, que é a cobra d'água peraí, vou desligar aqui aí gente, eu tinha uma cobra dentro do cofre dentro do cofre aqui, ó pegou os cabóis, aí seu Zé pegou ela é o bicho, é o rei da serpenta aí, ó vou soltar vou soltar bota a lenda d'água ela é lenda d'água aí seu Zé vai salvar ela agora você já está dando pressão bota a lenda d'água já está dando pressão por ela ela é cansada não, não mas essa cobra aí não tem veneno não mas a malcão não confia é, mas não tem aí só quem vai confiar vou confiar, né mas não tem nem a cobra d'água só pega no gogão dela, rapaz, só que ela fica caçando o fogo dela, fica assim, olha ela tem mais no isso a rena, ela foi embora ela fica fazendo assim, olha é, ele está inchando você, rapaz, das outras cobras, ela nem limpa, ela está fusta no braço da pessoa, né essa não, ela ficou quieta mas o que, mas ela estava começando a inchar, né mas é cobra d'água, ela não tem veneno não, porra não tem? tem não, com certeza mas quando confia é cobra, né mas não tem, essas cobras pretas aí não tem veneno não olha, o negócio é assim, o negócio de cobra também, aquele que é a história aí o negócio é assim, o modelo morreu aqui nesse lugar a gente não tem soro mas essa aí não tem veneno não, tem certeza, absoluto a porra, ela entrou atrás dos cab Logs aí seey nois entrou atrás dos cabogs, cabogs não tinha, matiu a cobra onde saiu 39 10.29 cabogs agora foi por causa dela que ela entrou, viu foi deve ter entrado algum cabogin pequeno ela comeu aí ela pegou o cabogin, mas tudo que ela ficou dentro é com cá cá cá, isso foi cruzado, aí não teve como mencione agora subir, bora, mostrar comida em casa agora vai pegar a tampa, deixa esse diabo aí, deixa aí, depois lá arruma outra quando for botar bora, pega o cofre, vamos subir por aqui e vamos pro mesmo canto, né? vamos pro mesmo canto, é, estamos por aí, para que eu vou gravando agora, eu vou comer de casa bora, após já, anda mesmo, você diz que me dá a agulha, dá a agulha da pessoa que é na fita no garfo é, eu não quis pegar não, porque mandei você, você ia continuar a andar no mato é, mas, tá pra cá essas coisas, eu vou mandar o seu Zé pegar, que é mais minha é, mas eu não peguei, mas eu vou com muita coragem não, viu, com muita coragem não eu ia com mais tempo que a coragem, não dá a coragem, porque ela morreu, morreu, né? não morre nada ela não fica com coragem não, ela pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro ela acaba se sentindo, que ela não remodeu o carro é, que nem você fez lá, né? é, pessoal, que coisa linda aqui, olha, olha ali, olha, como é bonita a vista aqui, tá vendo? aqui é o farinha, que é um farinha de batata, vem aqui um barreirinho aqui pessoal comigo de casa agora nós estamos indo para casa para esse percurso aqui a gente anda por aqui ó uma coisa linda os canteiros aqui ó até lá na frente um abraço para a sua irmã lá nele de janeiro seu germano um abraço meu amigo então sim lá tem um amizade muito de ter muito mais ajudado aí um abraço a sua germana a coisa linda a batata e essa vez não e agora puxando o cabra pegar antes de tirar um do capi olha logo outra cobra com veneno né mas a cara não tem veneno não você é curado pegou na cobra a gente tá vendo é curado seu zé pegou na cabeça da cobra e segurou lá é costumado ter a sepója pegou a pegada do mato né a laranja como tá carregada olha coisa linda aqui a carreira de laranja aqui de laranja e aí será que tá carregado é uma laranja com uma daqui foi o que nós voltemos lá para pegar os carros e aí a carreira de laranja e aí dá muito mas tá carregado lá é laranja com um né já que não é eu tô abrindo o bico aqui, a ladeira da poxa olha a ladeira aqui, olha a ladeira aqui olha pra baixo como é tá de chover não, não tá Zé? tá de chover não, tá gente formando aqui é assim, olha o cacho de banana aqui, olha o biaquinha usa olha aqui, olha como é só não tem dinheiro né Damien, mas fatura tem dinheiro é pouco, mas fatura tem dinheiro é pouco e pra melhor chegar dos gatos né pra ele bater na época do inverno, nós temos muito serviço né Damien pra quando ele bate o verão, um serviço é um dia e outro não fica mais pouco fica mais pouco é quando a gente tiver dos braços serviço da agricultura né da agricultura é mais devagar a ladeira é pesada, tô abrindo o bico aqui já olha a ladeira aí aqui ó eu também subindo eu já saí na estrada aqui né tá aqui ó aqui ó cupinha aqui ó na laranjeira eu já tô chegando já né aqui na estrada olha a estrada olha a estradazinha ela já tá perto de casa já a estradazinha das fraudes eu já mostrei tudo e aqui no vídeo tá acima da estrada eita aqui tudo tá grande eu vou dar uma pausa aqui e acho que a galera começa a fumar de novo eu pensei agora aí a gente vem em casa agora olha o cofre aí ó a moto tá preparado aqui e agora eu vou em vissura aqui o Benedito Benedito dá uma lói pro povo olha o sorriso com o gato aí dele olha o outro subindo olha o outro eba rapaz e aí joinha cadê o papai cadê o cofre agora não vai passar pra você brincar não sabe por quê tá moinhado a gente chegou agora a gente tá preparado aqui ó o coisar aí o tambor agora vou buscar a soeira pros focos tem uma cobre dentro 15 pesos cobre buscar uns 100 mil e terceiro duas viagens agora é pertinho não tô pegando um rapaz vem deixando uma casa lá e eu vou pegar aqui é minha casa ó coisa linda aí que eu fiz graças a Deus né graças a Deus todo dia ainda consegui uma casa na minha vida já fiz duas se fizesse fiz eu na rua aí eu da rua vender e aí fiz essa aqui ó aí agora eu vou pro seu soro soro Zé vai embora é só Zé essa aí agora é isso aí fazer o vídeo lá né fazer o vídeo lá também graças a Deus depois nós postamos aí pra eu ver né depois eu posto aí pro pessoal é depois é isso aí gente da minha honra de buscar aqui tá o senhor Patrício e o Benedito depois é isso aí gente agora nós vamos buscar o soro depois é isso aí pessoal o vídeo é isso aí nós gravamos vamos buscar cabose mas não tinha cabose tinha uma cobra dentro o senhor Zé soltou com medo mas soltou ela lá e você assista aí pra ver a nossa organização deixa o seu joinha né Benedito é e tudo de bom um abraço pra vocês até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau